Música A de gente linda e o voar Música Ativizando a Bahia, o vale e o voar Música O mal onde eu nasci, o mal onde eu nasci O velho corpo e cidade do indivíduo Música A de gente unida e o voar Música A tradição da cidade é a festa de São Luan O mal onde eu nasci, o santo são Música A dobertópore, cidade do indivíduo Música A de gente linda e o voar Música A praça São João Batista é o encontro do voo Música 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 Música